Oi gente, tudo bom com vocês? O filme dessa semana é Cidadão Kane, isso mesmo, estamos muito cults aqui. Na verdade, esse é um episódio bem especial, depois de muita pesquisa e muitas horas de produção de conteúdo, e ele tá separado em três partes. A primeira parte sobre introdução, história e por trás das câmeras, a segunda parte com a importância no cinema e a terceira parte com um super resumão como spoilers pra você que nunca viu o filme poder falar com propriedade que talvez você já tenha ouvido falar dele. O motivo desse programa existir, nesse momento em especial, é pelo lançamento do novo filme do David Fincher, O Monk, que já está disponível na Netflix. O filme fala sobre os bastidores da produção de Cidadão Kane, focando no roteirista Herman Manquich, que é o Monk do título, né? As pessoas apelidaram ele dessa maneira. Geralmente, nessa época do ano, já começou a chamada temporada de premiações, que na verdade são os vários prêmios de cinema que acontecem durante o final do ano e o começo do ano seguinte, que culminam no Oscar, né? Geralmente nas últimas semanas de fevereiro. Mas esse ano tá sendo atípico e até agora não temos nada. Já era pra gente tá vendo filmes ganhando força e perdendo força com o tempo, mas, por enquanto, a gente só tá com promessas, né? Teve aquele rio Billy Elliot, parece que não veio aí, não viu o filme, então não posso dizer com propriedade. E O Monk é o filme que promete, né? Eu vi a crítica falando bem, não vi muita gente falando, assim, o público em geral falando do filme, mas eu também não vi propaganda da Netflix do filme. E olha que eu tô no demográfico e não vi divulgação nenhuma. Mas, assim, a Academia gosta muito de filmes baseados em pessoas e filmes sobre cinema. E por mais que ela tenha um pé atrás com filme de streaming, principalmente com Netflix, tudo tá mudando tão rápido, né? Então talvez seja o momento de um filme assim entrar, ganhar alguma coisa, algum prêmio grande, né? Porque esse indicado sempre é, né? Nos últimos anos sempre tem um filme da Netflix lá. Só que nunca vai muito pra frente, né? Vamos ver, vamos ver o que vai dar. Ainda mais por ser de um diretor renomado, né? Que é o Fincher, que se não me engano, ele nunca ganhou nada. É assim, Oscar, que eu até quero dizer. Então é a chance dele, né? Eu ainda não assisti esse filme justamente porque eu queria rever esse da Don Caine, que eu já vi, sei lá, em 2014. Mas como faz tempo e eu vi numa situação diferente, eu queria rever o filme pra estar com ele fresco na memória. E eu também fui pesquisar sobre a produção, sobre quem que é o Herman Manquist e tudo mais. E com isso nasceu esse episódio, né? Com todo esse conteúdo. Eu, como disse, não assisti Monkey, então eu não sei o quanto é necessário de conteúdo prévio saber pra assistir o filme, né? Mas eu fiz o dever de casa, assim como Era Uma Vez em Hollywood, eu também fui pesquisar sobre algumas coisas antes de ver o filme. E, sei lá, eu quero dar uma apanhada geral e espero que seja útil pra outras pessoas também. Bom, pra quem chegou aqui agora, Cidadão Caine é um filme de 1941 que conta a história do mega empresário Charles Foster Caine, contada pelas pessoas próximas dele através da investigação de um grupo de jornalistas. Ele é dirigido, escrito, produzido e estrelado pelo Orson Welles. Esse também é a estreia dele no cinema como um todo e ele já chega fazendo tudo isso, né? Desempenhando todos esses papéis na produção. E ele tinha apenas 26 anos na época do lançamento do filme. Isso quer dizer que ele era ainda mais novo enquanto ele tava fazendo o filme de fato. Mas quem que é o Orson Welles? Você pode me perguntar, querido ouvinte. Ele nasceu em 1915 nos Estados Unidos, vindo de uma família abastada. Existem histórias dele se mostrar um gênio desde criança, desde cada música, depois as artes e a literatura, muitas coisas. Mas ele também teve uma infância complicada. Os seus pais se separaram quando ele era pequeno, a sua mãe faleceu quando ele tinha 9 anos. Com isso, ele foi morar com o pai dele, que acabou desenvolvendo um grau de alcoolismo. Aí, quando ele tinha 15 anos, ele resolveu cortar a relação com o pai dele na esperança de que isso fizesse ele se tocar, que, sei lá, ele tava bebendo demais. E, na verdade, isso teve o efeito oposto e o pai dele acabou morrendo pouco tempo depois. Com isso, ele carregou uma culpa pro resto da vida dele. E ele conseguiu transpor isso em quase todas as coisas que ele fez. Ele foi aceito em algumas faculdades de prestígio, mas resolveu viajar pra Europa, afinal, né? Ai, ai, ricos. Quando ele voltou, ele fundou uma companhia teatral chamada Mercury e começou a trabalhar na rádio também, né? É notável, desde jovem, que ele tinha uma voz, assim, diferente. Ele tinha uma voz de velho desde jovem, por assim dizer. E, junto com a companhia de teatro dele, eles fizeram várias produções pro rádio também. Inclusive, uma que ficou muito famosa, que é a dramatização do Guerra dos Mundos, que supostamente assustou todo mundo, o pessoal achou que tava sendo invadido de verdade. Hoje em dia, existem pessoas que dizem que não foi bem assim, tipo, aconteceu, três pessoas ficaram em pânico, mas foi isso. Bom, eu acho a versão da lenda muito mais legal, mas eu também acho que não foi esse caos coletivo que dizem, né? Mas, enfim, não estava lá pra ver. Esses trabalhos dele acabaram chamando atenção do RKO, que era um estúdio bem grande na época, que faliu com o tempo. Esse estúdio convidou ele pra escrever, dirigir, produzir, estrelar um filme à sua escolha, e ainda com 100% do corte final na responsabilidade dele. Basicamente, eles estavam dando dinheiro pra ele fazer um filme do nada, montar a equipe, essas coisas. Hoje em dia, você precisa ser um diretor muito renomado pra você ter 100% do controle do corte final. Hoje em dia, imagina naquela época que tinha o esquema dos estúdios que controlavam, assim, tudo, 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 até a vida dos atores. Então, era um grande privilégio que ele tinha nas mãos dele, e também um grande trabalho. E foi assim que começou o Cidadão Kane e as histórias por trás dele. Bom, começou o projeto, né? O RKO 231, que era o nome de produção do filme. Porque, inicialmente, o Wells queria fazer outros roteiros dele, mas, eventualmente, fechou na história que virou Cidadão Kane. E é aqui que entra dois personagens-chave, né? Duas pessoas, na verdade, né? Elas existiram de verdade. Um deles é o roteirista Herman Mankiewicz, do filme Monkey, e o outro é o diretor de fotografia Greg Toland, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Com o roteiro, tem toda a novela que o filme Monkey provavelmente vai abordar, mas, em resumo, o Mankiewicz já tinha uma carreira modesta no cinema, e era famoso pela bebedeira, a ponto de ser expulso de lugares por esse hábito. Assim, pra alguém ser expulso de uma festa nos anos 30 porque bebeu demais, quer dizer que essa pessoa bebia mesmo. Ele foi contratado pelo estúdio, logo, todos os direitos do que ele escrevesse ficaria com RKO. Ó, lembre-se dessa parte. E daqui pra frente, existem várias versões do que pode ter acontecido, né? Algumas pessoas dizem que o Arson Elas já tinha escrito uma peça na escola, que tinha um argumento muito semelhante com o Cidadão Kane. Outras dizem que o argumento veio inteiro do Mankiewicz. Tem outras versões de que o Mankiewicz só escreveu os diálogos, enquanto o Elas foi quem estruturou o filme. Aí tem gente que fala que foi o Mankiewicz que escreveu o filme inteiro, ou o El só editou. Tem gente que fala que eles escreveram e colaboraram igualmente. Enfim, não se sabe. Ou se sabe, e eu que não sei. Mas existem várias versões e parece que o Mankiewicz não ficou muito feliz. Até porque no contrato dele tá como se ele fosse um script doctor, não um roteirista. Então ele não ganharia crédito na tela do filme, mas ele falou que queria crédito. Aí, ah, eu acho que o filme vai abordar essa treta bem melhor, assim, do que eu falando aqui. Mas o fato é que ele ficou com esse ressentimento pra sempre. Ele tentou, o Orson Welles tentou pagar ele. Aí, ah, aconteceu um monte de coisa. Já tem um filme pra TV sobre esse assunto, mais ou menos, ou sobre a conturbada produção, pré-produção desse filme. Que chama RKO 281, que tem o Liv Schreiber, inclusive, fazendo o Oscar Welles. E boatos que não é um filme bom, é um filme pra TV e tem vários equívocos, segundo fontes, né? Não segundo eu, porque eu descobri esse filme agora também. Além do Mankiewicz, que foi bastante caótico na pré-produção do filme e depois também quando percebeu que o filme ia ser notável. Tem também o Greg Toland, que eu comentei mais cedo, que ele já era um diretor de fotografia com certa experiência e ele se convidou pro projeto. Ele chegou, assim, pro Oscar Welles e falou, ah, fiquei sabendo que você vai fazer um filme aí, você nunca fez um filme antes. Eu quero trabalhar com você, porque eu quero trabalhar com uma pessoa que não tem noção do que dá pra fazer pra justamente poder experimentar coisas diferentes. Assim, não foram essas as palavras que ele pronunciou, mas foi algo muito perto disso. Tanto que as maiores inovações do filme são nesse campo, no campo de tecnologia, no campo de ângulo de câmera, de formas de serem filmadas e tudo mais, assim. Eles fizeram uma dupla tão imbatível que nos créditos do filme os nomes dos dois aparecem na mesma tela, assim. Aparece dirigido por Orson Welles, direção de fotografia do Greg Toland, assim, com o mesmo nível de importância. A produção em si não teve muitos problemas, além do que costuma acontecer numa produção, mas a dor de cabeça começou, de fato, quando o filme estava pronto, e quando poucas pessoas que assistiram, né, tiveram algumas poucas sessões pra alguns membros da imprensa, e essas pessoas começaram a notar semelhanças entre o personagem principal e um grande empresário da mídia impressa da época, chamado William Randolph Hearst, que não ficou feliz com tudo isso, dizendo de uma maneira simplista. Ele, inclusive, proibiu a menção do filme nos seus jornais, e esse veto ficou até, sei lá, os anos 50, até a época que ele morreu, por assim dizer. Ele também tentou comprar o negativo do filme pra destruí-lo antes do lançamento, mas, felizmente, isso não rolou. E tudo fica ainda mais bizarro quando você percebe que o Hearst, ele era amigo, amigo próximo do pai do Orson Welles, mesmo que o Wells negasse que o Charles Kane foi inspirado apenas no Hearst, né? Segundo ele, o Kane é uma mistura de várias figuras públicas da época. A vontade inicial dele era de se inspirar apenas no Howard Hughes, mas ele achou que a história ia parecer exagerada demais, e as pessoas não iam acreditar que aquelas coisas aconteceram. Pra quem não sabe quem é o Hughes, tem um filme chamado O Aviador. O Leonardo DiCaprio interpreta ele nesse filme. Mas, de toda essa confusão, o que irritou mais o Hearst foi o retrato da segunda esposa do Caden, que foi aparentemente inspirado na sua amante, Marion Davis. Eu falo aqui amante porque eles começaram como um caso extraconjugal, enquanto ele ainda estava casado, mas depois que a esposa dele largou, eles continuaram juntos, eles moravam juntos, mas eles nunca foram legalmente casados. Na real, ele nunca legalmente se divorciou da primeira esposa, mas eles eram um casal público depois disso. A Marion, ela era uma atriz de sucesso moderado, cuja carreira o Hearst administrava. Já a segunda esposa do Kane no filme, é uma cantora de ópera sem muito talento. Mas o protagonista vê potencial dela a ponto de comprar um teatro só pra ela, aquele gif famoso de um homem de meia idade batendo palma com força, sério, mas com lágrimas nos olhos, sabe? É uma cena do filme, que é após uma apresentação dela, e ele é o único da plateia que tá aplaudindo a apresentação, porque ela não foi muito boa, mas por Kane foi? Mas isso deixou o Hearst bem irritado, e até porque, segundo relatos da época, a amante dele não era uma má atriz. Sei lá, ela só não era a Bette Davis, sei lá. Outras semelhanças entre o Charles Foster Kane e o William Randolph Hearst são, ambos viviam em mansões gigantescas, que é o Hearst Castle e Shana Doom, para o cidadão Kane. Ambos fizeram carreiras no jornalismo sensacionalista de tabloides. Ambos tentaram carreira política, que foi terminada precocemente com a descoberta de uma festa conjugal, que acabou com o primeiro casamento de ambos, e outros vários detalhes. Despertar a ira de um grande empresário não fez bem para o filme, e ele foi mal de bilheteria. Ele só foi começar a ser reconhecido de verdade uns 15 anos depois, quando o filme começou a passar na TV, e com o tempo ele voltou para os cinemas em sessões especiais, e os críticos começaram a falar mais deles, principalmente reconhecendo o seu pioneirismo em muitas práticas que estavam começando a se tornar usuais. Por incrível que pareça, essa primeira parte do programa foi muito resumida. Tem muito mais coisa, tem muito mais gente envolvida, até por serem pessoas grandes lá fora, mas que a gente não conhece muito, eu omiti vários nomes para ficar mais organizado, e também porque algumas pessoas não importam tanto, mas eu acho que vale a pena pesquisar mais, se vocês se interessarem, porque é uma história bem interessante, e cheia de gente, e cheia de bagunça. Porque produção de filme geralmente é muito bagunçada, gente, é muita coisa que acontece. Tem até a Helda Hopper envolvida, e putz, eu adoro qualquer coisa envolvendo a Helda Hopper. Ela era uma jornalista de fofoca, ela era uma colunista social, muito bem conectada, e ela já apareceu em vários filmes, inclusive ela mesmo já apareceu interpretando ela mesmo, e tipo, Crepúsculo dos Deuses, e eu queria muito um filme sobre a vida dela. Mas enfim, vamos para a segunda parte desse programa, que é impacto cultural do filme. Por que Cidadão Kane é considerado um dos melhores filmes já feitos? Ele tá bem longe de entrar na minha lista de favoritos, mas eu me junto a todo mundo que fale que ele é sim um dos filmes mais importantes já feitos. É bem interessante notar que o Orson Welles montou o seu time com vários estreantes no cinema, mas isso não quer dizer que eles são pessoas inexperientes na sua área. Grande parte dos atores vem da sua companhia de teatro, ou de outras companhias, mas também de teatro, a maioria deles também é novato, e acabou trilhando uma carreira no cinema. O pessoal da parte técnica já tinha trabalhado como assistente, feito uma outra coisa, mas em essência, era uma equipe jovem, era uma equipe disposta a experimentar coisas novas. Eu acho que eu comentei alguns episódios atrás que as inovações do Cidadão Kane eram mais técnicas do que narrativas, mas eu estava errada. A história, ela não é contada de maneira cronológica, e na época isso não era nem um pouco comum. O filme, ele começa com o Kane morrendo, e com jornalistas montando um perfil do homem através de testemunhos de pessoas próximas, de diferentes fases da sua vida, algumas até que se intercalam, mas não é difícil montar essa narrativa, porque é só coisa de uma pessoa só, e é uma timeline só, não é que nem Pulp Fiction, que é Pulp Fiction. E também, além dos flashbacks, além de ter essa narrativa que vai de flashback e volta pro presente, vai flashback, nós temos narradores não confiáveis, porque as pessoas contam o que elas querem contar, por exemplo, tem um assistente do Kane que ele parece ser bem puxa-saco, então ele só vai contar as coisas boas. Aí tem um outro que é o ex-melhor amigo, mas eles terminaram brigados, e ele tá meio senil, então talvez ele conte as coisas, talvez ele não lembre das coisas direito, ou talvez ele não queira contar tudo, porque ele não quer se prejudicar. Então a gente tem vários pedaços de história que a gente vai juntando, mas aqueles pedaços também a gente não tem como ter 100% de certeza que são reais, e isso pra época era uma coisa que nunca tinha sido feito antes. A edição do filme também é muito diferente até de coisas posteriores, pra mim me lembrou um filme dos anos 90 em questão de velocidade, é claro que ele tem as cenas mais longas, mais arrastadas, a câmera passeando pelo cenário, mas no geral ele tem um ritmo muito bom. Teve uma hora que eu achei que eu tinha passado por meia hora de filme, tinha passado quase uma hora, eu subestimei o pacing do filme. O filme também é pioneiro em vários aspectos, técnicos, entre eles o chamado Deep Focus, onde todas as camadas, o fundo, o primeiro plano e tudo que está entre eles, estão bem focados pra criar uma tridimensionalidade, a sensação de um espaço, já que a maioria das cenas foram gravadas dentro de um estúdio, e muitos dos cenários tem o que eles chamam de mate, que é um pano, uma lona pintada, que fica no fundo, pra dar essa ilusão de cenário. Também foi necessário construir tetos pra vários desses cenários, porque tem muitas cenas que tem um ângulo muito baixo, da câmera quase no chão olhando pra cima, e com isso eventualmente partes do teto são mostradas, né? Pra quem não sabe, cenário de filme geralmente não tem teto, porque na parte de cima fica um microfone, fica a luz, fica todos esses aparatos, assim. E naquela época também, mostrar teto, onde já se viu isso, que absurdo. E o filme abusa muito desses... desses ângulos baixos, assim, até pra mostrar... A figura do Kenny, ela é sempre mais alta que os outros, sabe? Quando tem uma galera, ele é o homem mais alto, tem algumas situações que ele precisa mostrar poder, ou mostrar posse, ou até inspirar a liderança, que a câmera é colocada um pouco pra baixo dele, pra ficar naquela posição como se você estivesse muito abaixo dele. Essa perspectiva é usada bastante no filme. Toda a parte de câmera é bastante notável, até porque naquela época, muitos filmes eram filmados emulando peças de teatro, com uns takes abertos, né? Onde a câmera captura o cenário todo, num ângulo próximo à altura do olho humano, e sem alguns closes, mas sem muita... sem muita coisa, por assim dizer. E é curioso que a equipe do Cidadão Kenny, basicamente, são pessoas de teatro, e foram justamente elas que resolveram mudar a forma de ser feita por serem mídias diferentes, né? Cinema é diferente de teatro, então, elas funcionam de maneiras diferentes, você tem mais liberdade no cinema pra contar a sua história. Mas algumas técnicas foram utilizadas, como, por exemplo, conduzir o olhar do espectador, né? Numa peça de teatro, você não consegue prever pra onde o espectador tá olhando, então você tem que meio que, através das ações, através de luz, através de alguma coisa, guiar o olho do espectador pra ele olhar o que você quer que ele olhe, e não olhar alguma coisa que você não quer que olhe, às vezes estão trocando o cenário do lado. E aqui no filme usaram bastante dessas coisas também, de mostrar o que quer que mostra, de esconder o que não quer que esconde, seja através de jogo de câmera, seja através de luz. Porque, afinal, a direção é isso, é você controlar toda a mensagem que você vai passar. Inclusive, essa questão de luz tem uma brincadeira com um personagem que, na verdade, é o jornalista que tá catando os relatos da vida do Kane, e a gente nunca vê o rosto dele. Ele sempre tá na cena, de corpo inteiro, geralmente, mas ou ele tá num canto, ou ele tá na sombra, ou ele tá contra a luz, ou bate a luz de algum lugar na cara dele, e a gente nunca vê o rosto dele. Tem também várias cenas com reflexões e com a ação acontecendo no reflexo do objeto, ou às vezes tem duas pessoas conversando, e entre eles tem um espelho, tem uma janela, e nisso a gente consegue ver refletido uma ação que tá acontecendo naquele cenário, mas em outro canto. E tudo isso era inovador, e tudo isso mostra muita técnica, porque não era fácil fazer isso, não era fácil captar som disso, e eles conseguiram, em 1941. Tem até quebra da quarta parede, sabe? Pessoal descobriu quebra da quarta parede ano passado com o Fleur Berg, mas já estavam fazendo aqui. Em outro episódio, eu acho que foi episódio passado, se não me engano, eu comentei que até os anos 80 era comum os créditos do filme aparecerem antes do filme, não depois do jeito que é hoje. Mas aqui em San Antonio Cane, os créditos eles são após o filme. Na hora que começa, tem só uma tela escrito, um filme de Orson Welles, e o logo do filme, e pá, já começa a história. É fácil assistir o filme hoje e não achar nada de mais, porque tudo que tá lá já foi absorvido pela indústria, e a gente já viu sendo reproduzidas várias e várias vezes de maneiras diferentes e com sucessos diferentes também. A história em si é um estudo de personagem. Existe um mini mistério, mas se você não se conecta a essa figura do Charles Cane, se você não se interessa em saber mais da vida dele, você vai achar todo um saco. Falando aqui das referências, também não são coisas que surgiram do dia pra noite, que, sei lá, sonhou com isso e falou vou fazer no meu filme. Até porque tem referências de coisas que já estavam rolando no cinema, já tinham uma experimentação aqui, uma coisinha ali. Tem o nascimento de uma nação, do D.W. Griffin, que é problemático, polêmico, racista, mas foi pioneiro à sua maneira e foi importante pro cidadão que nem acontecer. Assim como o que tava rolando na Europa, principalmente, expressionismo alemão e outras coisas, né? Foi tudo um catadinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho dali, e surgiu as coisas do filme. Tem um outro filme da mesma época que ele tem alguns elementos parecidos, é Rebecca, do Hitchcock, que recentemente ele recebeu um remake também pela Netflix, que dizem não ser muito bom. Antes de finalizar aqui esse bloco, eu preciso falar sobre maquiagem do filme, que é muito boa. Ela foi feita pelo Morris C. Siderman, que na época era um assistente de maquiagem na RKO e acabou sendo chamado pelo Orson Welles e foi o responsável por criar as próteses pra envelhecer o elenco principal, especialmente o Orson Welles. E até hoje é uma maquiagem muito bem feita, que faz você esquecer que tem um ator jovem embaixo de tudo aquilo. E, inclusive, ficou muito parecida com o que o Orson Welles se tornou quando ele ficou velho. O que torna um filme clássico, né? Tipo, a gente tem um apelo emocional, tem a parte de ser vanguardista, tem importância histórica e tem tantos outros fatores que acabam saindo do nosso controle. E é fácil a gente assistir um filme antigo, achar ali qualquer coisa, até mesmo um problemático pros dias de hoje, né? Eu, por exemplo, tenho cada vez menos vontade de ver histórias sobre homens difíceis, que o Charles Kane, ele é um homem difícil, querendo ou não, né? Mas eu recomendo a todos ver esse filme, nem que seja ver uns pedaços soltos no YouTube. E, principalmente, lembrar que ele foi feito numa época que não tinha nem TV. Ele é mais velho que muitos dos nossos avós, assim. É um filme que foi feito numa época completamente diferente e eles conseguiram um resultado que, hoje em dia, não parece tão velho. Ele parece um filme antigo, mas ele parece um filme dos anos 80, ele não parece um filme dos anos 40, sabe? Infelizmente, ele não tá disponível em nenhum streaming aqui no Brasil. legalmente só por aluguel digital mesmo, né? Bem que a Netflix podia ter trazido ali pro catálogo, né? Pra ajudar a promover de alguma maneira, Manque, né? Porque eu não vi nada, né? Alô, Netflix? Cadê a promoção, né? Dinheiro pra Emily em Paris tem, né? Agora, eu vou pra parte do resumão com spoilers. Mas, assim, o filme, ele tem uma grande revelação que nem é tão grande assim e meio que é um marco da cultura pop. Então, é bem capaz que você já até sabe o que é. Mas eu não acho que isso em si estrague a experiência de ver o filme. Mas fica aqui o aviso de spoiler de qualquer maneira. Se você não viu o filme, tem esperança de ver um dia, vai ver agora, porque senão você vai esquecer. E o episódio acaba aqui pra você, né? Lembrando que o nosso Instagram é arroba filme.da.semana. Siga-nos pra mais conteúdos legais e etc. De engajamento pra gente. E até semana que vem. Bom, se você continuou até aqui, vamos lá pro resumão. Seja porque você já viu o filme que ouviu, que eu vou falar, ou porque você não viu o filme, talvez não pretenda ver, mas quer saber do que se trata, ao invés de ler o resumo do Wikipédia que é ouvir o som da minha linda voz. Aqui vamos nós. Bom, o filme começa com uma cena bem icônica do Xenadu, a mansão do Kane no fundo. É um palácio, um castelo, uma casa enorme em cima de uma montanha, assim. Aí o Kane, ele tá na cama com um daqueles globos de neve, sabe? E ele deixa esse globo de neve eventualmente cair no chão, ele fala a palavra Rosebud e morre. É assim que começa o filme, com a morte do protagonista. Nisso corta pra uma matéria do jornal com o obituário dele, essa parte ocupa uns bons 10 minutos do filme, mas ele conta toda a história pública dele e também a história da propriedade Xenadu. Fala bastante sobre a propriedade, não sei porquê, mas é legal. A gente já entra no filme sabendo da maioria das coisas que a gente vai acabar descobrindo com um pouco mais de detalhe, mas é por isso que eu falei que não tem tanto spoiler, porque a gente já entra no filme com briefing. E é curioso que essa reportagem, ela tem recortes de outras reportagens que em algumas chamam o Kane de anarquista, em outras de comunista, em outras de fascista. Então, várias pessoas têm várias visões bastante radicais dele como figura pública. Um grupo de repórteres, eles ficam bem bem encanados, né, com a palavra final do Kenny ser Rosebud e resolvem fazer uma investigação sobre o que poderia ser isso, né, indo atrás das pessoas próximas do falecido. A grande revelação do filme que eu falei é o que significa Rosebud, mas a gente já vai chegar lá. Primeiro, eles vão atrás da segunda esposa, porque a primeira esposa já é falecida, o filho dele também já, eles dois faleceram num acidente de carro, então ele não deixou herdeiros, além da segunda esposa, mas ela não tá afim de falar, ela tá triste, ela tá bêbada, expulsa do jornalista. Aí eles vão atrás do banqueiro que cuidava da fortuna dele. E esse banqueiro, ele já era falecido também, mas convenientemente deixou um diário com suas memórias, onde descreveu detalhes de vários momentos da sua vida, inclusive coisas com o Kane. Lá, a gente descobre a origem do dinheiro dele, que veio de uma mina da mãe dele, que em algum momento descobriram o ouro, quando o Kane era uma criança. Aí tem uma cena desse banqueiro na casa dos pais dele, discutindo, discutindo os arranjos legais, porque com a nova fortuna, ele ia se tornar o guardião da criança, os pais dele iam deixar esse banqueiro responsável pra cuidar do dinheiro, cuidar do fundo fiduciário dele e ser o responsável pela educação do menino, pra ele se tornar, sei lá, o que eles esperavam, que ele se tornasse uma pessoa rica, não sei. Enquanto isso, o Kane criança tá brincando na neve, ele tá lá com o treinozinho dele, fazendo boneco de neve, aí eles saem, pra contar pro menino, ah, então, né, você vai ter que ir embora daqui com esse desconhecido, aí ele fica irritado, bate nele com o treino, começa a chorar, mas no final vai com ele, né. Quando ele se torna maior de idade, ele consegue ter acesso ao dinheiro dele, que triplicou, multiplicou muito, ele é um dos homens mais ricos dos Estados Unidos agora, que conveniente, e tudo o que ele quer é cuidar de um jornal, porque entre várias propriedades que ele agora tem, o jornal é uma delas, ele achou que ia ser divertido cuidar de um jornal. Existe um salto temporal pra 1929, que a quebra da bolsa influenciou em tudo, o Kane precisou vender o jornal pro banco, e viver com um rendimento mais modesto, e é aí que acaba o relato do banqueiro, basicamente, né, é só dessa parte burocrática da vida do Kane. depois o jornalista vai atrás do Bernstein, que era tipo um assistente do Kane, que conta basicamente como ele juntou a equipe do jornal, e como ele fez carreira com as histórias sensacionalistas, e um pouquinho sobre o primeiro casamento dele com uma sobrinha do presidente. E aqui tem uma das minhas cenas favoritas do filme, que é a montagem do desgaste desse casamento. Começa com os dois sentados de uma mesa, um do lado do outro, felizinho, recém-casado, aquela coisa toda. Aí foca nela falando, depois foca nele, e a câmera sempre vai focando em um por vez. Eles estão tomando café da manhã, conversando, as roupas vão mudando, e o tom de voz também, pra mostrar que, de repente, um tá contente com o outro. E no final da cena, ela é bem frenética de ficar passando de um pro outro, e do diálogo ir acontecendo. E quando a cena termina, tá cada um na ponta da mesa. numa mesa razoavelmente grande, e pra mostrar como eles se distanciaram com o tempo. Esse recurso já foi imitado e referenciado em vários outros filmes, mas eu acho ele brilhante aqui. Depois disso, eles vão entrevistar o Leland, que é o ex-melhor amigo do Kane, que tá justamente numa casa de repouso, e meio senil, idoso, com ressentimentos, então, né? E ele conta bastante coisa, principalmente da carreira política, que não deu muito certo, e o escândalo que foi quando descobriram a sua amante, que depois virou a esposa número 2, e como isso acabou com a vida dele na política, ele tentou ser governador, perdeu, aí ele tentou fazer a carreira da esposa na ópera, deslanchar, carreira essa que ela não tinha nem talento e nem ambição de ser uma grande cantora, ele chegou a comprar um teatro pra ela, mil coisas, parecia que ele tava vivendo nela, por ela ser mais nova e por ele tá frustrado, sei lá, mas eles brigam, O Kane briga com o Leland depois que ele escreve uma crítica negativa à apresentação da esposa no jornal deles, e ele acaba sendo demitido, eles deixam os CBFFs e para não se falar, basicamente. Aí o repórter tenta voltar pra falar com a esposa número dois, e ela resolve falar, na verdade o nome dela é Susan Alexander, ela conta da carreira desastrosa como cantora de ópera, de como ela não tava feliz, de como o Kane só deixou ela parar de cantar quando ela tentou se matar e como ela era uma pessoa solitária na mansão, que eles viviam isolados, aí teve uma hora que ela ficou de saco cheio de tudo isso e vazou de lá, sem falar pro Kane, ela só pegou as coisas dela e foi embora e foi isso. A última pessoa que é entrevistada é o Mordomo, que conta como que o Kane ficou irritadíssimo quando ele foi deixado pela Susan, tanto que ele destruiu o quarto dela num surto de raiva e ele só parou quando encontrou um globo de neve, um globo de neve, vocês lembram de alguma coisa? Da cena inicial, talvez? O Mordomo, ele recorda de ouvir ele falando da palavra Rosebud nesse momento que ele pegou o globo de neve e foi isso, tudo que ele tem a dizer, basicamente. Depois de falar com um monte de gente e só ter essa pistinha mequetrefe, o jornalista resolveu largar a mão, seguir com a vida e achar que algumas coisas são enigmas mesmo e a gente não tem que saber, então ninguém quer saber o que é Rosebud, mas e é isso, fim do caso, tem que preparar outra história porque precisa fazer matéria pro jornal, basicamente. E ele desiste, volta pra redação e a última cena do filme, ela volta pra mansão, que é justamente onde o filme começa e mostra os funcionários catalogando os itens da casa, né, e jogando fora o que for lixo, até porque tinha muitas obras de arte, escultura, uma coisa que o QNR era acumulador, ele gostava de gastar dinheiro e, enfim, os funcionários estão lá separando as coisas e eles acham um trenó, igual que aparece no flashback da infância dele e como não é, sei lá, é só um trenó, eles jogam na pilha do lixo, né, e esse lixo acaba indo pra uma fornalha, antes de queimar, a câmera acabar focando no trenó inteiro e, pela primeira vez no filme que a gente tem essa visão geral do trenó e dá pra gente reparar o nome da marca que é justamente Rosebud e com isso acaba o filme. Pois é, gente, é esse que é o filme. Eu acho essa revelação, sei lá, boba, mas também pode ser a mensagem de que todo o dinheiro do mundo não importa quando alguém só quer ser feliz, inocente, amado como uma criança. É isso, gente. Eu aposto que tem um monte de gente na internet destrinchando os símbolos do filme e explicando o final. Com certeza tem vídeo explicando o final, porque tem vídeo explicando o final até de umas coisas óbvias, que nem tem metáfora nem nada, mas precisa fazer conteúdo, né? Então, quem sou eu pra julgar? É isso, gente. A história, como eu falei, ela em si pode não parecer grandes coisas. Ela, do jeito que é feita, do jeito que a narrativa é estruturada, é bem mais interessante e assistir vendo as cenas e vendo como tudo se desenvolve realmente é interessante. Eu agradeço muito se você tá até aqui ouvindo, interessado nessa história e eu espero que esse episódio tenha sido útil, tenha sido, vocês tenham aprendido alguma coisa ou pelo menos tenham sentido vontade de pesquisar mais sobre esse filme que realmente é um ponto fora da curva. Ele é pioneiro em muitos aspectos, ele é importante de sua maneira. A gente não teria o cinema que é hoje sem ele. Talvez teria outro filme que teria feito essas coisas, talvez, não tem como a gente saber, né? Mas é isso, semana que vem tem especial de Natal e até mais. Tchau, tchau.